Olha, a gente abre essa edição falando de uma mega-operação realizada na região de Arassatuba contra o furto de energia elétrica. 30 pessoas já foram presas desde o comecinho da madrugada até agora. São várias cidades na mira da polícia. Uma delas é Birigui, onde está o repórter Márcio Adalto, que está trabalhando desde antes do sol nascer para trazer as informações para a gente. Adalto, muito bom dia para você. Como é que está a movimentação? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. A movimentação é muito grande, principalmente aqui em Birigui. A polícia foi para as ruas por volta das 5h30 da manhã, lá em Arassatuba, com 229 mandados de busca e apreensão. Bom, esses mandados vão ser cumpridos em diversas cidades da região de Arassatuba, por isso vieram reforços. Tanto de São José do Rio Preto, como de Lins, para ajudar os policiais aqui da região. A operação é justamente para coibir os erros, as fraudes nas leituras de energia elétrica. Nós acompanhamos o primeiro flagrante que aconteceu em Arassatuba e um técnico da CPFL explicou para a gente como que se dá essa fraude. Vamos ver. Tem vários procedimentos, né? A gente vê lacre, vê se está travado a engrenagem do medidor, cabo embutido. Então, nós temos equipamentos que dá para constatar essas falhas. No caso aqui, vocês conseguiram detectar? Com certeza. É manipulação das engrenagens. Bom, essa operação recebeu o nome de Gato de Botas. É uma continuação de uma operação que aconteceu em 2012, que descobriu um esquema milionário de fraudes de energia elétrica em Arassatuba e também na região. À época, foram presas 11 pessoas. Dessa vez, aumentou muito o número de policiais e também o número de cidades onde vão cumprir aí os mandados de busca e apreensão. São até agora, como você já disse, 30 presos, mais que o dobro de 2012. Essas pessoas estão sendo encaminhadas para as delegacias, como são muitas cidades. Elas vão para a delegacia de cada cidade e vão responder pelo crime de furto de energia. Inclusive, em Arassatuba, teve uma pessoa que também foi presa por porte ilegal de arma. Ela está no terceiro distrito de Arassatuba. Neste momento, 30 prisões confirmadas, como eu já disse, e a polícia, daqui a pouco, deve fazer uma coletiva com a imprensa para esclarecer mais detalhes. Casa Grande. Márcio Adalto, me diz uma coisa. Qual é o perfil desses locais que você visitou durante a manhã, onde foi constatada, então, essa fraude? São comércios, são residências? Casa Grande, a maioria é de comércio mesmo. Estabelecimentos comerciais, nós vimos bufês infantis, lan house, lojas que fazem fotocópias. Enfim, todas essas lojas estão sendo acompanhadas por técnicos da CPFL, que estão constatando, junto com a presença da Polícia Civil, as fraudes aí nos leitores de energia elétrica. Constatado, a pessoa é levada para a delegacia e a investigação continua. É uma fraude que é muito comum, né, Márcio? Não só energia elétrica, como também água, que nós já mostramos aqui no nosso SBT Interior, e outros tipos de gato, gato net, né, para também ter ver por assinatura, e agora esse caso que virou caso de polícia realmente com 30 presos na região de Arassatuba. Márcio Adalto continua acompanhando, vai acompanhar e trazer mais detalhes para a gente, o balanço de toda essa operação no nosso SBT Interior 2ª edição. Obrigado pela participação, Márcio Adalto. Bom trabalho para você e para a sua equipe.